Hello! Eu não sei se a luz tá boa Hoje eu vim trazer um vídeo bem, muito mais simples Só pra sentar e conversar com vocês Faz um tempo que eu não faço um novo Q&A Eu botei uma caixinha de perguntas lá no Insta Eu recebi bastante perguntas sobre muitas coisas diferentes E eu tô bem ansiosa pra conversar com vocês Vocês podem ver que tá tudo muito vazio, né? Tudo branco aqui, mas é porque amanhã eu vou sair de casa Porque pra quem não sabe eu tô me mudando Tá tudo muito bagunçado, olha quanta coisa que tem no chão Quantas caixas Então vai lá assistir os últimos vlogs que eu mostrei Expliquei tudo direitinho o porquê que eu tô saindo da minha casa Onde eu tava morando sozinha por um ano Mas enfim, eu recebi muitas perguntas diferentes Eu tirei até print pra eu deixar guardadinho Mas é sobre tudo Namoro, faculdade Mais sobre as coisas sobre mim, etc Vamos lá começar Eu queria muito fazer esse vídeo muito mais simples Eu me sinto muito mais próxima de vocês Parece que a gente tá tendo só uma conversa assim, simples, sabe? E esses últimos meses, por exemplo Eu não tava postando muito, porque eu tava focando muito na faculdade Pra quem viu os meus últimos vlogs Vocês viram que eu tava muito falante, né? Mas é porque eu tinha percebido muito que eu não tava falando muito com vocês Eu só tava gostando do meu dia a dia Eu não acho muita graça, tipo Ah, fiz isso e pronto Eu gosto de conectar com vocês Então eu resolvi fazer um Q&A Vamos pela primeira pergunta Pra quem não me acompanha há muito tempo Muita gente me pergunta se eu já nasci na Coreia E fui pro Brasil E depois eu voltei pra Coreia Eu nasci no Brasil Eu sou brasileira Minha primeira língua é português Porque eu sempre estudei em escola brasileira, etc, etc E como meus pais são coreanos Eu sempre cresci com a cultura coreana Porque o coreano foi minha segunda língua Então basicamente eu tenho dupla nacionalidade Dupla Dupla nacionalidade E eu achei muito chique Brasileiro e coreano Segundo Você sai muito com suas amigas Ou prefere sua própria companhia? Eu era muito subvertida quando eu tava no Brasil E principalmente quando eu era um pouquinho menor Aí quando eu cheguei na Coreia Me fechei mais Por causa língua e tal Só que esses dias eu realmente percebo a cada dia a mais Eu não sou o tipo de pessoa que preciso ficar sozinha o tempo todo Eu não consigo Mesmo que eu sou um pouco introvertida agora Eu preciso ter contato com pessoas Eu preciso sair com meus amigos Então lógico que tem que ter um equilíbrio, né? Não dá pra ficar toda hora com as pessoas Então basicamente eu preciso dos dois Tem muitas vezes que eu saio com meus amigos Eu chego muito cansada em casa e falo Nossa, ainda bem que eu cheguei em casa Mas também tem vezes que eu chego em casa e falo Eu sinto um vazio Tipo, nossa, eu não queria ter ido embora Eu queria que eles estivessem aqui, né? Isso depende muito Eu sou muito bipolar Você faz faculdade o quê? Gente, muita gente pergunta Mas enfim Coisas sobre as minhas faculdades Primeiro, minha faculdade é lacrista Segundo, eu consigo me formar com dois diplomas É um diploma, mas com dois majors Então basicamente eu consigo fazer dois cursos ao mesmo tempo E terceiro, eu consigo fazer aulas em inglês E quarto, meu primeiro major é relação internacional, RI E o segundo é Law Que é o direito focado no internacional Mas principalmente nos Estados Unidos Eu basicamente estou estudando sobre a lei dos Estados Unidos Muita gente achou que eu estava fazendo business Ou sei lá, qualquer O marketing, essas coisas Eu acho que é porque eu já tinha comentado com vocês faz, tipo Não sei quantos anos atrás Dois anos atrás Antes de entrar na faculdade Que eu estava mais interessada nessa área Só que eu fiz uma aula de business E eu falei Meu Deus do céu, não é pra mim Só pra ter um contexto Pra quem não me conhece Ou é novo por aqui Eu cheguei na Coreia em 2021 Final de 2021 Comecinha de 2022 Desde lá eu nunca fui pro Brasil Nunca mais fui pro Brasil É... Nunca mais fui Só Só um sumário 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 Só um sumário, assim Sumário O que é sumário? Por que eu falei todos os contextos? Muita gente me pergunta se eu vou voltar pro Brasil Definitivamente pra morar Se eu pretendo visitar o Brasil Blá 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 E sim, gente Eu comprei minha passagem já Eu vou ao final desse ano pro Brasil Eu tô muito ansiosa Porque é o lugar onde eu nasci Onde eu cresci E eu não sei Pra quem me conhece Sabe que antes de vir pra cá Eu tava muito ansiosa pra vir, né? Porque eu gostava muito da Coreia E tudo mais Eu não tava muito bem Eu não tava me sentindo muito bem lá Por questões pessoais E eu não via a hora de vir pra Coreia, né? Só que uma coisa é Agora que eu tô, tipo, mais está... Eu não sei explicar Agora que eu tô mais estável Agora que eu amadureci Agora que eu tô, tipo, Sabe, um pouquinho maior Com 22 anos e tudo mais Eu vejo que não tem como É o lugar onde eu nasci É onde eu cresci São as pessoas que eu convivi Tipo, a maioria da minha vida Então faz muita falta Principalmente a comida E a natureza também Muitas pessoas querem ir pra Coreia E muita gente fala Nossa, eu quero muito ir pra Coreia Só que ao mesmo tempo Depois que você fica 5 anos aqui Eu tô aqui faz 3 anos, eu acho Faz falta Faz muita falta Eu acho que tem os pró e contras De cada lugar Mas, gente, Brasil é um lugar abençoado, viu? Tem as suas coisas ruins Tipo, segurança Isso aqui, meu É muito abençoado Eu fico pensando nisso todo dia E sabe, a diversidade De comida Natureza Lugares Você vai viajar aqui na Coreia Eu vou pra... Mentira A Tia Judo é mais diferente Só que, por exemplo, eu vou pra outra cidade É tudo igual As suas são tudo iguais Independentemente de onde você tá Só que no Brasil Outra vale Por exemplo, você tá no São Paulo Aí depois, sei lá Você vai pra... Sei lá, Curitiba É muito diferente Tipo, é muito diferente Cada lugar tem seu... Sabe? Tem seu... Sabe? Seu gosto Tem seu... Sua... Ai, como falar Identidade É tudo muito diferente Enfim... Que saudade do Brasil Mas é! Eu vou pro Brasil Eu vou ficar por bastante tempo E ligando isso pra outras perguntas que eu recebi Em relação a encontro... Encontrinho... Encontrinho? Encontrinho de seguidores Eu não sei nem como que faz essas coisas E organiza Mas eu queria muito poder ter a oportunidade Quando eu tô no Brasil Encontrar vocês Conversar com vocês Eu sempre fui muito grata Pelo apoio de todo mundo É doido ver tudo isso Eu queria muito abraçar vocês Tirar foto com vocês E eu queria muito ter a oportunidade De conhecer Quem são as pessoas que me assistem Pessoalmente, sabe? Porque online Pessoalmente é muito mais diferente Respondendo a próxima pergunta Sim, eu pretendo fazer Mas eu não faço ideia De como que faz isso Imagina Se ninguém vem Vocês vão vir, né? Se eu fazer Mas é Estou emocionada Pra ir pro Brasil Como que você tá sentindo Fazendo a faculdade Aqui na Coreia? É ainda algo muito novo Ou você já se acostumou? Pra quem não sabe Eu tô no meu segundo ano E eu vou pro segundo semestre, né? Porque agora eu tô de férias E eu já acostumei até Acostumei com as pessoas O ritmo de estudo também Eu tô conseguindo me acostumar Porque muita coisa Muito trabalho Muita prova Muita coisa ao mesmo tempo Pra fazer E eu já acostumei até Ainda bem Qual foi a melhor coisa No grupo acadêmico Como que fala Tukunari em português? Sabe grupos acadêmicos Dentro da faculdade? Mais focado no seu major Que é o seu curso Eu entrei em um grupo acadêmico E eu estudei muito E eu nunca fui Esse tipo de pessoa De pesquisar Coisas fora da prova, né? Eu nunca fui tão estudiosa Por exemplo, sobre o mundo Só que entrando nesse grupo acadêmico Me forçou a estudar mais E nesse semestre Eu estudei muito sobre Taiwan Então foi bem legal Foi bem estressante Só que eu consegui Pegar o ritmo E não pelo fato De eu estudar sobre Taiwan Mas sobre o fato De eu ter estudado Sobre alguma coisa Eu realmente ganhei conhecimento Foi bem legal Conhecer pessoas novas E é Próxima pergunta Muita gente pede dicas Pra quem quer começar o canal, né? Eu fiz uma lista Gente, é muita coisa, tá? Eu fiz uma lista Pro meu amigo Que tava querendo começar A fazer o YouTube E eu vou tentar botar aqui Pra vocês Mas fazendo resumo Você que quer começar Provavelmente você não tem câmera, né? Então assim como eu Eu comecei Nossa Comi muito Eu comecei com meu iPhone Eu acho que era o iPhone 11 Aquele roxinho, sabe? Começa com o celular que você tem Os vídeos precisam ter uma qualidade boa Certo? A edição de vídeos Eu comecei no VLO V-L-L-O E é muito bom Pelo que eu me lembro Era de graça Aí eu comecei no VLO Aí depois eu comprei meu MacBook Caro Muito caro Mas consegui comprar Eu comecei a editar no iMovie Então basicamente Eu cortava as coisas No iMovie E depois eu ia pro VLO Adicionar as legendas E depois eu postava Então era um processo muito demorado Mas valeu a pena, né? Porque depois eu consegui comprar O Final Cut Pro Que é onde eu tô editando Enfim Edição é sobre isso E as músicas Nossa, eu caçava Muitas músicas lá no YouTube Antes de começar com essa plataforma Do Epidemic Sound Eu gosto muito deles Copyright free Eu nunca tive nenhum problema Mas antes de adquirir Esse Adquirir Esse site Eu pesquisava tudo no YouTube Músicas Precisa o que? Copyright free Mas se você precisa ter certeza Absoluta Que você pode usar Essa música no seu vídeo Tá? Eu Ui Mosquito Próxima pergunta Faria alguma cirurgia plástica? Eu até conversei isso Com a Carol Que é minha melhor amiga A gente sempre conversa Sobre essas coisas Eu lembro que eu falava Sempre pra ela Tipo Ah, se eu fosse fazer cirurgia Eu faria no meu nariz Só que depois que eu cheguei na Coreia Eu vi que Nossa Gente, o negócio É bem comum Mas Eu não sei Vendo as pessoas fazendo Eu não fico com muita vontade de fazer Eu não sei também Talvez é uma questão delicada de falar Então eu tô com medo de falar alguma coisa errada Eu não faria Eu tô muito satisfeita com o jeito que eu Sou Diga de skincare Maquiagem Cuidado com o cabelo O cabelo E cuidado com o cabelo, por favor Eu já fiz bastante vídeo de skincare Vou colocar aqui pra vocês As primeiras coisas que daria Pra vocês seguirem Beba muita água Mesmo que você não goste de água Sei lá Bota alguma coisa aí, sabe? Bota limão Bota só Mas bebe água Não exagera nos seus produtos Não precisa Não precisa Usar mais de 10 produtos Eu achava que era super normal Não vejo porquê Não precisa usar tantos produtos diferentes E não usa toalha usada Pra secar Eu já tô seguindo isso faz muito tempo Já faz uns anos Eu não seco meu rosto com a toalha Que eu tô usando faz uns 5, 3 dias A maquiagem Espera um pouco Porque eu prometo que vou aprender um pouco mais Pra eu mostrar pra vocês Pra ser bem sincera Eu não faço muita coisa no cabelo Mas esses dias eu tô passando um óleo aqui Vou até mostrar pra vocês Eu ganhei esse daqui de brinde lá no Olympian Quando está bem úmido assim Passa nas pontas pra ele não ficar tão ressecado E sempre tenta ou naturalmente Ou até com secador Não dorme com o cabelo molhado Mas se realmente não tiver como Não tiver outra escolha Bota uma toalha no travesseiro E dorme Faz um tour pelo seu apartamento Eu não tive a oportunidade de fazer tour pelo apartamento Que ele é bem simples Mas eu vou tentar mostrar pra vocês Então fique até o final do vídeo Que eu vou mostrar o tour do apartamento Tá? Não pula Gente, a maioria das perguntas foi sobre o meu namoro Se eu terminei É... Porque ele ainda aparece mais Tipo, se eu realmente tô solteira ou não E a coisa é A gente tá fazendo long distance Super long distance, né? Eu tô na Coreia, ele tá em outro lugar Por isso que nos próximos meses Ele não vai tá aparecendo aqui no vídeo Mas, sei lá, eu fazendo FaceTime com ele Nossa, mas é sério Quem faz namoro à distância Respeito por você, viu? Como que eu conheci meu namorado É uma história muito longa Mas eu até pretendo fazer um vídeo com ele Respondendo essas perguntas sobre o nosso relacionamento Porque eu sempre quis fazer, né? Quando eu tiver namorado Mas eu prometo que eu vou tentar Trazer um vídeo junto com ele Respondendo Mas um resumo é A gente já se conhecia quando eu era pequena Mas quando eu cheguei na Coreia Do nada Juntou assim A gente teve a oportunidade de se conhecer de novo Agora que eu tava com 20 e poucos anos A história de como a gente se conheceu E como que o nosso namoro começou e tal É muito fofinho É bem fofinho Qual que é a câmera que eu uso? Gente, sabem essas perguntas sobre Ah, onde que você pega as músicas Onde que eu edito meus vídeos Qual que é a minha câmera Qual que é todas as câmeras que eu uso no meu vídeo Eu falo sempre depois de um vlog Vocês botarem Mostrar mais Eu escrevi tudo direitinho Tudo que eu uso Qual a plataforma que eu uso Botei até o link pra vocês usarem Mas respondendo a pergunta A câmera que eu tô usando agora Que eu tô gravando É Canon G7X Quais são suas metas pro resto desse ano? O resto desse ano é me esforçar mais ainda Realmente ter certeza que eu quero fazer esse major Que eu troquei Que é o direito americano E ir pro Brasil, gente Quero ir pro Brasil Tô com muita vontade pro Brasil Quero muito viajar pelo Brasil Próxima pergunta é em relação a quando que eu vou me formar Eu... Não faço ideia Vai demorar, gente Eu acabei de entrar Tô no segundo ano ainda E depende muito se eu vou conseguir fazer todos os créditos, sabe? Então depende Depende muito Agora vai ser uma... Como que é em português? É... Um girl talk Mais focado, sei lá Como se eu fosse a irmã mais velha de vocês O que você diria pra quem tá entrando no ensino médio? Primeira coisa é Estuda Não estuda só pras provas Eu sei que é muito difícil Mas estuda pra ter conhecimento Eu sinto que A maioria da educação brasileira Foca muito em decoreba, né? Qualquer outro país também Provavelmente Então a gente meio que bota isso muito no automático, né? Tipo, ah, decorar as coisas Só pra ir bem na prova e passar na faculdade Lê mais livros Lê mais notícias Tenta entender o que tá acontecendo no mundo Porque depois que você entra na faculdade Vai ser muito melhor Isso foi no meu caso, sabe? Me arrependi muito de não ter feito essas coisas Estuda pra ter conhecimento Conhecimento é uma coisa Que ninguém pode tirar de você Testa coisas novas Não foca só nos estudos Faz esporte Se você não gosta de esporte Sei lá Aprende um instrumento Tenta equilibrar, sabe? Estudo e brincar E não foca muito Ai, essas meninas populares Eu vou o que Vive a sua vida Não precisa se preocupar com as pessoas Tipo, nossa, eu sou o que Aconteceu isso, isso, o que Fofoca Pessoa popular Você não é popular Esquece Porque depois que você entra na faculdade Não tem nada disso Não vale a pena gastar energia com essas coisas Porque você tem muitas coisas pra aprender Experienciar Ao invés dessas coisas aí Essas foram as perguntas Foi mais pra deixar um pouquinho mais claro Sobre as coisas que vocês perguntavam bastante Tanto nos vídeos, tanto nos stories E não pula Fica até o final Porque eu vou fazer um house tour pra vocês ainda Mas é isso Vou botar o house tour aqui pra vocês Primeiro eu vou começar com a entrada A entrada assim Deixei uma meinha aqui Não, gente Tô muito fora da ordem Porque tô tirando as coisas, né? Mas ó A geladeira, ela normalmente é bem pequena Olha Tô aqui, ó Ela é bem baixa Vitro-ondas fica lá em cima E isso daqui não é nada meu Tudo do house owner Aí tem umas armagens aqui O lugar pra cozinha é bem grande até Só que a pia é bem pequena Aqui tá as caixas que eu uso E o banheiro é assim Bem bonitinho, né? Ele não é tão velho Eu tive que trocar esse espelho Que é a lavanderia E é bem espaçoso Eu gosto muito porque dá pra estender Bastante roupa E aqui é o meu quarto, gente Que vocês sempre viam Minha mesa É um monte de caixas aqui Normalmente eu tinha cadeira Mas vende tudo Ah, aqui tem um armário Eu não boto minhas roupas aqui Só penduro, né? Porque ele tem um cheiro estranho Aí tem essa escrevaninha Escrevaninha que fala Que é o do dono da casa E esse aqui é só o colchão Que vem junto Nossa, tá uma zona aqui, olha É bem espaçoso Comparado com outras casas Outros alunos usam Normalmente eles pegam de um quarto Tem uma janelinha aqui Que liga pra lavanderia E é isso E é isso, gente Eu gosto muito de conversar assim com a câmera Eu acho que eu já acostumei tanto A gravar vídeos Que parece que eu tô falando com uma pessoa aqui na frente Amo muito vocês Eu sou muito grata por todo o apoio Sempre Saibam que eu sempre tô torcendo por vocês Também É isso, gente Beijos T?" E aí T객 E aí E aí E aí